Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje já é sexta-feira, 17 de março de 2022, e eu já cheguei de serviço, já almocei e já estou lavando roupa, gente. Vocês estão ouvindo o sino da igreja. Então é isso, gente. Vou vlogar aqui o dia, hoje, amanhã, né? Porque eu acho que hoje vai ser pouco conteúdo. Então fica aqui, me acompanha, como que vai ser esse dia, o dia de amanhã. Se der, né? Se não der, eu volto aqui. Se o dia de hoje for muito pequeno, eu volto amanhã pra mostrar pra vocês. Então é isso, eu vou virar a câmera agora pra vocês acompanhar tudo hoje. Então, gente, olha só, tá bem bagunçado, tá vendo? Tá bem sujo. O vento traz a sujeira de lá fora pra cá, ó. Coloquei o lixo ali pra poder lavar a cozinha. E daí, gente, vi um homem serrando umas madeiras lá em Santa Cruz, hoje, na hora que eu fui trabalhar. E eu pedi pra ele serrar uma tábua dessa pra mim. É grossa, sabe? Eu achei bem grosso e eu queria mais fina. Até pra ficar mais fácil pra carregar. Só que, além de tá ganhando, né, gente, eu não podia exigir. Aí ele falou pra mim que era pra deixar essa tora aqui dentro de uma água pra ela não rachar. E daí eu vou colocar, né, ela dentro da água. Ela é bem pesada, gente, ela ficou bem grossa, olha só. Bem grossa, mas olha aqui, ó, ele serrou. E daí eu quero aproveitar pra tá tirando foto com essa tábua. Então eu vou colocar ela dentro da água agora. E deixar, ele disse que era pra deixar em uns 4, 5 dias pra ela não rachar. Aqui, ó, dava pra fazer duas, ó, do jeito que eu queria. Porque tá bem grosso, mas ganhado, né, não reclama. Daí, ó, gente, já liguei a máquina. Tô batendo aqui umas roupas. Já coloquei umas roupas aqui também de molho, ó, vou lavar. E tem umas toalhas ali também que eu vou lavar, vou limpar os tênis. A Ana Clara tirou os trens daqui do chão, da cozinha. Vou lavar o chão da cozinha também. Ela lavou as vasilhas. E ela ainda vai limpar o fogão, porque ela não limpou o fogão. Ela vai limpar o fogão e eu vou lavar o chão da sala e da cozinha. Porque lá no quarto tá limpinho, não vai precisar jogar água. Nem aqui na sala não precisava, né? Olha, e ela tá varrendo. Gente, olha o tanto de cabelo. Pois é, gente, agora eu volto com vocês. Então, gente, lavando aqui a cozinha, ó, tirei o armário. O armário não, o fogão, né, e o botijão de gás do lugar. Lavei tudo. Aqui na sala eu já lavei tudo, ó. Tudo limpo. Lavei o banheiro também, gente. Aqui fora também já esfreguei, ó. E enquanto isso as roupas tá batendo. Mas eu já estendi umas aqui que eu lavei na mão. E é isso, gente. Mesmo cansada, né? Vamos à luta, porque amanhã na hora que eu acordar vai tá tudo limpinho. Então compensa demais fazer isso. Então, gente, olha só. Eu tenho aqui umas três, ou é duas, três sementes de caqui. E eu vou tá plantando aqui essa semente de caqui. Eu tenho esse porquinho aqui com essa terra. E eu tenho essa terra aqui, ó, que a minha mãe me deu. Essa terra aqui que a minha mãe me deu, ela tem estrumo de vaca e tem... Eu acho que é só estrumo de vaca mesmo e terra, sabe? Misturado já, que ela mistura lá. Então eu vou tá cavucando aqui. Tá úmido, tá vendo? Vou tá cavucando aqui e vou misturar essa terra aqui que a minha mãe me deu. Gente, a Ana Clara tá me corrigindo aqui, ó. Não é estrumo, não. É esterco. Então eu vou misturar, ó. Tô misturando. O balde é pequeno, gente. Então vai derramar mesmo. Vou tá voando aqui agora. Então, gente, olha só. Abri três buraquinhos e vou tá colocando as sementes aqui. Porque eu só quero que elas germinam. Porque depois eu vou tá levando essa mudinha lá pra casa da minha mãe. Então, olha só. A terra já tá bem molhadinha. Vou aguardar de novo. E vou deixar aqui, gente. Depois eu vou vir mostrar pra vocês se essa mudinha pegou dizendo... Eu ouvi falar, né, pesquisei aqui. Diz que é de trinta dias, mais ou menos, pra poder germinar essa semente. Tem que aguar todo dia. Diz que tem que deixar também na parte da manhã no sol. Então eu vou tá fazendo esses cuidados. E daí eu vou vir mostrar pra vocês o crescimento dessa mudinha, tá? Dessa semente, né? Então, gente, olha só. Casa limpinha. Aqui também está limpinho. Aqui no banheiro, olha só. Lavei tudo. Está bem, está limpinho. Aqui, ó. Já tirei até o esmalte. Os negocinhos tá aqui pra fazer a unha. Aqui na cozinha também. Já tudo limpo. E organizado, gente. Olha que coisa mais bonita. Aqui também, ó. Aqui tá o paninho, né, de limpar o fogão. Gente, vocês estão ouvindo o barulho da máquina, né? Ainda tá batendo. Não sei se eu como esse caqui. E olha só a minha fruteira. Tanto que tá bonita, gente. Tá cheinha. Tem laranja, melão, banana maçã, banana marmelo. Abacaxi. Tem manga. Tem caqui. Tá recheada hoje. Olha que linda. Aqui fora, ó. Já lavei tudo. Coloquei a minha tábua na água pra poder coisar. Aqui, gente, eu bati um negócio. Como é que chama? É água. Detergente e um pouquinho de que boa pra ver se mata esses bichinhos. Aí eu arrumei e organizei as plantinhas aqui hoje assim, ó. Olha que bonitinha, gente. Dei um limpa. Limpei aqui. Limpei minhas cebolinhas. Limpei o coentro. Coentro não. Chicória. Aguei. Olha só. Tá bem bonitinho. Ali, ó. Tá o meu pezinho de morango. Tá indo pra frente, ó, gente. Era a água mesmo que tava precisando. Aqui, ó. Não lavei aqui, gente. Mas olha só. Essa aqui é a florzinha do deserto. E eu acho que eu vou ter que trocar ela de lugar. Porque ela tá amarelando as folhinhas tudo. Então eu vou colocar ela bem aqui no cantinho. Por causa que às vezes pode ser o sol, né. Então eu vou deixar ela aqui. A roupa já tá quase terminando de bater. E... Eu até sequei aqui o chão. Olha só. Deu uma... Um negócio... Uma mancha verde aqui. Não sei o que que é isso. O chão já tá secando. Que eu sequei. Passei o pano. Agora ainda tá seco. Na hora que eu terminar de lavar as roupas. Tomar um banho. Lavar esse cabelo. E amanhã acordar de boa. Casa limpa. Cheirosa. Então compensou demais, gente. Chegar e já fazer isso, né. Cheirosa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto